Então, essa é uma das etapas. A próxima etapa, pessoal, foi justamente trabalhando para um construtor, que ele era um gato, mas ele era um gato de acabamento, tá? Ele não era um construtor, construtor de casa geral. Ele pegava só acabamento para fazer, recrutava vários azulejistas para trabalhar para ele e ficava ali na coordenação. O que acontece, pessoal, é que nessa etapa aí, nós já trabalhávamos com porcelanato e materiais edificados, tá? E eu estava me destacando entre todos os azulejistas que essa pessoa tinha, esse gato tinha empreitado, eu era aquela pessoa que mais se destacava, aquele que fazia o serviço mais caprichado, que dava mais atenção para os detalhes do material. O que aconteceu? Esse gato, esse empreiteiro de acabamento, ele prestava serviço para uma construtora que estava em ascensão aqui na minha região, São José do Rio Preto, e essa construtora construía muita casa, mas muita casa em condomínio fechado, só colocava porcelanato, material edificado, pastilha de vidro e entre outros materiais nobres e eu estava me destacando, as pessoas estavam observando, olha, tem dois azulejistas nessa casa aqui, mas aonde o Franz põe a mão o negócio fica bom e aonde o outro põe a mão fica mais ou menos. Então, o pessoal já estava de olho e eu não sabia, tá pessoal? Não sabia disso, tudo bem? Estava fazendo meu trabalho ali como um profissional que eu sempre fui. Aí o que aconteceu? Esse empreiteiro, pessoal, de acabamento, ele tinha parceria com essa construtora e ele estava tocando várias obras ali, só que as obras estavam... Uma estava enrolada, a outra o dinheiro já tinha acabado, o cara não soube administrar, pessoal. A galera ficou chateada com ele e chamou ele para dispensar. Aí eu fiquei com medo, porque eu trabalhava para ele, até então a minha parceria era com ele, meu ganha-pão era com ele ali e eu fiquei sabendo que a galera toda ia ser mandada embora e eu já fiquei receoso, caramba, e agora, como é que eu vou fazer para manter minha família? Para minha surpresa, pessoal, o dono da construtora chegou em mim, me chamou no canto e falou Franz, nós estamos mandando a equipe do fulano embora, só que a gente quer que você fique, porque a gente viu que você se destacou, teu capricho é assim, é visível nas obras que você está fazendo para a gente, a gente foi acompanhando ao longo do tempo e quando a gente pensou em mandar ele embora, a gente já pensou em recrutar você para ser o administrador. Você quer ficar? Rapaz, aquilo foi para mim, foi um marco divisório na minha vida, daquele dia para frente eu falei, agora vai, entendeu? E foi a quarta parceria, quarto tipo de parceria que eu tive que fazer, agora já não era mais trabalhar para o gato, agora eu era o gato, vamos dizer assim, né? Estava fazendo a parceria com o dono da construtora e a primeira exigência que ele me fez, eu tenho três casas em condomínio para fazer e você vai ter que dar um jeito de se virar para fazer as três. Recruta pessoal, coloca lá da sua confiança, administra, eu quero você de olho em cima. Você faz uma casa, bota dois aslegistas para fazer outras duas casas e você está em cima deles, a casa era dentro do mesmo condomínio, que me ajudou para administrar, eram três casas dentro do mesmo condomínio aqui em São José do Rio Preto, então ficou fácil de eu poder fazer ali o, né? Dar o se vira nos 30 ali, galera. Então foi o quarto tipo de parceria que eu tive que fazer para crescer na carreira como aslegista, agora era pegar a responsabilidade não apenas de fazer o meu próprio trabalho, mas de fazer o meu e administrar o trabalho de outros dois parceiros, de outros dois aslegistas. Agora eu estava me tornando um empreiteiro de acabamento e fazendo parceria com uma grande construtora da minha cidade, com casas em condomínio fechado, alto padrão, valor agregado alto, que eu tinha que me virar. Essas casas, elas tinham porcelanatos de primeira linha, revestimentos retificados, pastilhas de vidro, produtos cementícios, pisos amadeirados, mármores e granitos. Em mármores e granitos se entenda bancada de todos os tamanhos e tipos, soleiras, peitorio, banheira de hidromassagem revestida por fora com granito, escadas em S, em L, de todo quanto é tipo que vocês imaginarem, essa construtora foi me dando mais e mais serviço, eu fui me capacitando cada vez mais, foi o quarto tipo de parcerias, uma parceria com construtora. Já elevou o valor, já elevou o nível e eu fui crescendo, então, ao longo do tempo. E o interessante, pessoal, eu vou tocar nesse assunto agora, é parceria com outros aslegistas. Bom, por que é interessante fazer parceria com outros aslegistas? Pessoal, tudo que você dá, volta pra você, ok? Quando essa construtora me passou essas três casas, eu assumi a responsabilidade de fazer uma delas e tinha que colocar dois aslegistas, uma em cada uma. O que eu fiz? Eu já conhecia outros aslegistas bons, que eu sabia que com um pouco de acompanhamento eles dariam conta do recado, recrutei dois aslegistas que já eram amigos e eles se tornaram parceiros. Agora, eles deixaram de ser amigos e passaram a ser parceiros. O que um parceiro faz, pessoal? Um parceiro é aquela pessoa que assume a responsabilidade da obra, você pega a obra, repassa pra ele fazer, obviamente você vai ganhar um valor em cima do trabalho dele, porque você é o administrador da obra, só que essa pessoa não simplesmente trabalha, ele faz só o serviço, não. Ele ajuda você a comandar o negócio. E eu vou citar que um dessas pessoas, agora, vocês se lembrem, porque ela vai voltar numa história futura, tá bom? Essa pessoa, ela num momento estava sem serviço, então eu fui lá e falei, vamos lá trabalhar comigo. Essa pessoa veio e falou, Franz, valeu, cara, estava parado, estava precisando de trampo, você deu essa força aí pra mim. E vocês vão ver que lá na frente, lá na frente quem precisou dele foi eu, pessoal. Então, fazer parcerias com construtoras, empresas que têm muita demanda de serviço, é uma boa opção quando você ainda está começando e se estabelecendo no mercado, parcerias com construtoras é uma boa. Se estabelecer como pessoa conhecida, como profissional de qualidade, trabalhar pra construtoras, fazer um bom acordo com elas, pode ser uma boa pra você, ok? E aí Legenda por Sônia Ruberti